Música 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 Eu adoro, 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 essa notá E adoro, 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 essa notá Adoro, 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 essa notá Essa notá me mata, com ela bababu neighbours Quero ser teu neném, quero ser teu bebê Não sei como conquistar Não sei como lhe aderrar Muito menos lhe arrastar Esse pato agora está no meu marcar Conta, olha Olha pra mim Conta, desculpa Até quero mesmo assim Sei que eu não me invado Pra brincar contigo Foi o melhor que eu consigo Desculpa, atrevimento Vou me esquecer, vou pegar essa mão E me levar pro meio da pista Desculpa, não parece Mas é que eu quero mesmo dançar Me roda no ar Me beija na conta Imagina essa conta A curva da minha fruta É por isso que eu quero essa conta É por isso que eu quero Eu quero que eu quero